Fala, fala, galerinha! Eu sou a Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a tag Nenhuma Só Mentira. Hoje em dia eu sou a tag no canal de Júnior Costa, que é outro canal aqui, então a gente vai deixar aqui embaixo todas as informações que vocês precisam saber sobre ela. Então vamos começar, que é muita pergunta e vocês vão entender. A sua intenção quando você coloca um vídeo no YouTube é que tenha muitas visualizações ou que sirva de ajuda, pelo menos a uma pessoa? Eu acho que as duas coisas. A pessoa não vai me dizer que não gosta de visualização, porque, né? Você é que tá ali pra divulgar o trabalho, né? Você quer que as pessoas vejam. Mas o que a gente me gosta muito mais é quando as pessoas comentam. Por mais que a gente não responda muito rápido todos, mas a gente gosta muito mais de interação do que os vídeos propriamente dídeos. Então se a gente fizer a diferença pra alguém, já é uma grande vitória. Alguma vez você falou palavrão por um comentário maldoso no YouTube? Ai, gente, eu falo tanto palavrão que provavelmente sim, então... Como eu não entendo direito essa pergunta, como assim um comentário maldoso? Tipo, uma pessoa comentou... É, um hater, eu acho. E aí a pessoa ficou puta e falou palavrão. Ah, eu fiquei, não, mas eu falo pouco palavrão, na verdade. Eu só olhei assim e fiquei, tipo... Já te passou de não colocar vídeo por não ter ideia? Opa, tudo bom! Você falou que não tem ideia? Sim, várias vezes, porque a gente... Aí tem umas épocas, gente, que bate um desespero que a pessoa não tem ideia, que pelo amor de Deus... Inclusive, se tiver alguma ideia, comenta aqui embaixo. Quando você assiste um vídeo de livros, você assiste inteiro ou passa rápido pra ver o resultado final? Eu não passo rápido. Não, eu não passo pro final, mas eu vejo em velocidade aumentada. Isso. Quem não faz isso, gente? Normalmente é isso que acontece. Pelo menos duas vezes, que é o máximo no caso, tá ali o vídeo passando. É, exatamente. O que você faz quando envia uma solicitação de amizade pra alguém e esse alguém não te aceita nem te responde? Eu não fiz sentido nessa pergunta, mas... Eu fiquei só... Ela tá perdida aqui no meio. Eu não sei. De repente, se demorar muito, eu cancelo a solicitação. Porque também eu não sou palhaça, não. Ninguém é palhaça, eu tô esperando, sem ninguém. Mas, assim, não fica com sentido, não. Se não aceitou, beleza, é o vídeo que segue, né? É, e a gente até não lendo, nem peço a amizade das pessoas que eu não sei. Só que eu sei que vai me aceitar. Ah, então, se eu pedir, me aceita, né? Se seus familiares estão de acordo por você botar vídeos no YouTube... Xiii, Maria, aqueles, né? Vídeo no YouTube, não. Na minha família, nós não entram. Sim, acho que sim. Nunca falaram diretamente, não. Mas se eles divulgam, eles comentam, assim... É. É, acho que sim. Eu acho que pai tá se não vê de aqui outro. Só minha voz. Se o YouTube, de repente, eliminasse seu canal, o que você faria? A pessoa sempre chora, né? Porque depois de 200 segundos filhos... Eu ia ficar puta! Pelo amor de Deus! Ia ser a maior depressão, cara, não é? Vamos lá, só pra fazer um backup. Já passou pela sua mente eliminar seu canal? Eliminar, não. É tipo assim. Parar, às vezes, quando a pessoa bate umas bad, tem umas vontades, mas... Dar umas pausas... Parar, tipo... Para refletir. Esclarecer, né? Não, exclui, não. É, então puta que eu vou excluir esse canal. É todo esse trabalho que eu tive. Não, exclui, não. Você se deprime ou chora com facilidade por certos comentários? Não. É um comentário... Só chorando aqui. Eu só penso... Valeu. Pra quê, né? Pra que isso, tá ligado? Pra você se dar o trabalho. Depois tudo bem. É, a vida é a vida que segue, gente. Sempre assim, ó, vai dar certo. O que você acha dos youtubers, booktubers que mostram em vídeos os mimos e produtos para publicidade que eles ganham? É, eu gosto, querido. Tamo, né? Por quê? Patrocina a gente, a gente é a sempre. O que é isso? O que você pensa das pessoas que copiam sua ideia pra fazê-la no próprio canal? Alguém já te disse que você a copiou? Ou que você copiou fulana de tal? E você a copiou? E você? E seu pai copiou? E sua mãe? Eu acho... Pai, né? Pelo amor de Deus. Não tem pra que é isso, minha gente. Bota o cretozinho. Não dói, sabe? Tem aquela coisa da tipo... Ah, peguei esse tema e vou falar aqui pra tipo... Ah, uma resposta. Como existe? Resposta a vídeos no YouTube. E eu acho que ninguém falou que a gente não copiou nada, não, né? Graças a Deus, não. Se tiver... Se for... Não foi intenção não, viu, gente? Se aconteceu aí e tal. Acontece às vezes de serem temas semelhantes, sei lá. E já aconteceu, por exemplo, da gente soltar um vídeo junto com a Yara, que era muito parecido. A gente não combinou, mas... Na mesma semana. É. Você realmente visita canais de pessoas desconhecidas ou só populares? Ah, eu vejo de tudo, gente. Eu tô um pouco sem tempo nos últimos dias, mas eu vejo de tudo. Do canal pequeno, do canal grande. De vez em quando eu tô vendo uns vídeos aí, me inscreva no canal. E quando eu ver, Carol, ei, quem é essa pessoa aqui? Aí eu falo, ah, tá assistindo, é bacana. Mas é bom. Se te pagassem super bem por colocar vídeos no YouTube, que tipo de vídeos você faria e por quê? Eu acho que eu continuaria em livros, mas aí eu colocaria também outros temas, eu acho. Umas coisas da vida, sabe? Mas quando não, a pessoa falar assim, então... Não, as pessoas, né, conversar com as pessoas e tal. Legal. Agora, o vlog não dava certo, não. O vlog eu acho que não tinha paciência, não. É, o vlog, pior pessoa pra vlog, não sei fazer vlog. É, não. Qual é a sua meta em relação à quantidade de inscritos no seu canal? Um milhão, por exemplo. Ah, eu não sei não, gente. Eu acho isso tão relativo. É, é. Se as pessoas estiverem aqui, interagindo com a gente, eu acho que... Tá ótimo. Eu tô um momento feliz, tipo assim, também. A gente tem até uma meta, né? Tipo, ah, não faço chegar em, sei lá, 10 mil, 10 anos. Pronto, a meta da gente, acho que no início, era 5 mil. A gente já passou de 5 mil, tá tudo certo. Quanto maior a presença tiver o canal, melhor, né? Porque, enfim, mais pessoas vão ser atingidas e tal. Mas eu acho que mais importante do que a quantidade de views é realmente essa interação. Então, enquanto tá tendo... Não é quantidade, é qualidade. O que te serve ou serviu muito de ajuda com os vídeos que você coloca? Eu acho que pra os dois aqui. Foi ver outros vídeos. Porque antes de começar, a gente já vinha assim. Uns dois anos de cabaré nesse YouTube. De ver vídeo, de ver como é que faz, como é que edita, não sei o que, etc, etc, etc. E aí isso ajuda também. E não só vídeos de livros, é importante falar isso. Porque tem outras referências também de outros nichos que, assim, agregam muito. Você fez no YouTube alguma amizade que more perto de você? Eu acho que amizade, amizade, assim, de dia a dia, a gente não tem contato com ninguém. É, triste aqui. Mas a gente já conheceu muita gente, inclusive daqui de Natal. Tem Camila, né, inclusive. E Júnior, Christian. Outra Camila. É, outra Camila. Tem Luiz também. Que é a Gleice, que mora aqui. Ó, tudo bom. E é massa. Foram, assim, as outras pessoas que a gente me conheceu aqui também, né? Ave Maria, pessoas maravilhosas. Mas não, assim, de pessoas que a gente convive diariamente. Se você pudesse mudar ou adicionar algo no YouTube, o que seria? Posso mudar uma coisa? Não sei, não. Pessoa ruim de... Deixando também. Essas ideias. Tava pensando, ai, tipo, será que não tinha um chat? Tem pra ouvir, a pessoa posta um vídeo, aí vai lá e responde. Começa a conversar com a pessoa e se ele agarrou. Mas aí tem Skype pra isso. Como você qualificaria as pessoas que tem muitas contas no YouTube e se dedicam a insultar? O que você diria a essas pessoas? Ai, gente, melhore. Cuidado em achar uma coisa pra fazer. Pelo amor de Deus. Porque não adianta nada dar audiência do mesmo jeito, entendeu? O YouTube não vai entender o que a pessoa tá vendo pra odiar. É só audiência que a pessoa dá mesmo e perde tempo. Me diga, você não gosta de alguma coisa, você dá audiência, você não gosta de coisa, aí você reclama porque você... Ai, pelo amor de Deus. Aí acaba divulgando, é ótimo. É. Daí nada. Penúltima questão. Você já teve ou tem dificuldades pra mexer no YouTube? Acho que não. É, no começo talvez algumas dúvidas ali, mas sempre foi uma coisa meio tranquila. Eu acho que a gente teve muito mais dúvida de adição e de premiere do que no YouTube. É, as coisas offline do que online. É, é porque é uma coisa bem intuitiva, assim. Como a gente também já mexeu muito com isso, internet e coisas desse tipo, né? A galera de complicação social, né? Dei sobrinhos. É, bem de boas. Quais são os seus YouTubers preferidos? Ai meu Deus, a lista. Mas vamos lá. Opa, eu não coloquei nenhum ainda. Vou pensar enquanto você fala. Eu coloquei... Dani Noce, eu adoro, porque é um dos canais que eu vejo pra ficar babando aquela edição e aquela estética deles. Pelo amor de Deus. Ai mesmo, vou copiar do teu. Kate, a outra que eu já falei aqui, uma... não sei se ela é americana, não lembro agora. Mas ela é maravilhosa. Rainha dos vlogs, inclusive. E a área do Conta e Encanto, né? Que a gente sempre comenta aqui, maravilhosa. Jiu Jiu T. Também por essa questão mais de conteúdo, que eu acho uma... Ah, são as coisas bem reverentes que ela traz. Tipo, você fica, quem diabo grava um vídeo desse? Tipo, uma remoto. Grava uns negócios que você ficava, boi, eu não conseguiria fazer negócio e fica maravilhoso. Então como que tem aquele vídeo que não tinha nada? É. Tipo, um vídeo pra falar de nada. E mais recentemente não. Não, mas tipo, de um tempo pra cá, eu tô vendo bastante Leila e Nilce, né? Maravilhosos. E gosto bastante. E os deles também falam muito bem. E... ah, eles são ótimos. Enquanto eu tava falando, eu tava pensando, acho que eu não consegui pensar em nenhuma verdade. Opa, tudo bom. Gosto de André Pilli, Márcio Guerra. André Pilli, ele fala sobre tecnologia de uma forma meio assim, tranquila, se contraída e tal, dá algumas dicas. Márcio Guerra, que faz avaliações de pessoas cantando. É super divertido de assistir. Ah, eu lembro desse. Ela era boa. É. É, é legal. E tipo, pronto. Eu não vejo muita coisa não. Só booktubers mesmo. Eu ia dizer todos. Porque eu sou do Peixe. Gosto de todo mundo. Amo todos. Aproveita e deixa aqui nos comentários quais youtubers vocês assistem muito. Quais booktubers mesmo vocês gostam de assistir. Pra que a gente possa, né, fazer uma troca de informações aí. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. E ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. O que você pensa das gurus que copiam sua ideia para fazê-la no próprio... Por favor, gurus eu não entendo esse tema não. Eu também não entendi. Das pessoas, vamos dizer assim. Tchau. 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 Tchau.